Hey bro, all the foreigners, all the foreigners, all the foreigners, bro Gente, o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou explicar pra vocês, porque o vídeo de hoje não é de hoje exatamente É um vídeo do passado, eu vou explicar pra vocês No dia que teve o encontro da Maria com o Vini, que foi aquele encontro maravilhoso, lindo, que vocês amaram Antes do encontro acontecer, de tudo aquilo acontecer, eu gravei uma... Meu Deus do céu, para de passar, moça, tô gravando Eu gravei um vídeo da rotina da Maria pra encontrar o crush, entendeu? Eu gravei ela acordando, tomando café, fazendo tudo que ela tinha pra fazer pra depois ela encontrar o Vini E nisso eu ia fazer dois vídeos, o vídeo da rotina dela e depois o vídeo do encontro O vídeo do encontro já foi no ar e o vídeo da rotina eu achei que eu tinha perdido Mas não, graças a Deus, obrigado, bicho, bicho Não perdi, o vídeo tava de boa, tava lá com o meu editor Porque eu mandei o vídeo pra ele no drive e apaguei do drive Aí ele achou que ele não tinha baixado, aí eu apaguei, aí ficou uma doideira Falei, meu Deus, perdi o vídeo Só que na verdade esse vídeo tava o tempo inteiro com o meu editor, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês como é que foi a rotina da minha irmãzinha pra encontrar o crush Bro, até por aí Gente, é o seguinte, eu acordei já faz um tempinho, mas nem tomei banho, nem nada Pelo cheiro do meu sovaca, que deu pra perceber que eu não tomei banho, que eu tô um pouco fedido Só que tecnicamente, hoje é o dia que minha irmãzinha vai conhecer o Vini, bro Depois de muito tempo, seis meses, sete meses, sei lá, ela vai conhecer o Vini hoje, depois de muito tempo, bro E eu vou separar esse dia em dois vídeos, esse vídeo aqui vai ser a rotina da minha irmãzinha, entendeu? Da hora que ela acordar até a hora que ela for encontrar o Vini E depois um vídeo exclusivão do encontro pra vocês, bro Mariene Sol, acorda logo, Braylee Quase morri aqui, mandando áudio João, eu já tô acordado, tipo, eu tô acordado já faz um tempão já Eu aqui achando que ela tava dormindo Juro que eu não fui lá no quarto começar esse vídeo ainda porque eu achei que ela tava dormindo Meu nome é Mariene Sol Meu Deus do céu O meu é Babi, o meu é Vitor Que coisa mais linda que você é, Vitor Maria, hoje é o grande dia, bro Que você vai conhecer o Vini Ei, mas esse vídeo é do encontro ou da rotina? É o da rotina, Mariene A gente vai gravar só a rotina agora Deixa eu ver, solta o bafo na minha cara Tá vendo, ó Por que que a gente precisa gravar o vídeo da rotina? Eu tô acordando com o bafo do quê? Bafo cheiroso, eu gosto do bafo cheiroso Ah, então eu não gosto do seu, né? Deixa eu ver O pior é que eu tô falando que a Maria tá com bafo Sendo que nem eu escovi os dentes porque eu também acabei de acordar Então, ó, a gente vai gravar a rotina da Maria Não vai ser a mim, então eu vou ficar com bafo mesmo Não vou escovar os dentes Não fala comigo Vou falar com a Maria com a mão na boca, assim Maria, pensa comigo Você vai conhecer o Vini hoje, certo? Qual que vai ser sua rotina? A rotina é normal A gente vai tomar café da manhã, escovar os dentes Ah, quer uma coisa legal? Antes deles virem aqui, eu tô com vontade de tomar açaí Eu também, eu quero Então, antes deles chegarem, a gente faz o quê? Vamos tomar um açaí Pra gente não precisar dividir o açaí com eles, entendeu? Não é que a gente é guloso, gente Não é que a gente é guloso, gente É porque, né? A gente não quer dividir o açaí, bro Então, ó, basicamente a gente vai fazer todos os cuidados básicos de uma rotina E depois a gente... Eu não faço nada Eu também não faço nada Mas depois a gente escolhe sua roupa Beleza Primeira coisa que a pessoa faz quando acorda Olha que menina exemplar, tá vendo? Ela escova os dentes pra ficar com o bafo cheiro Meu, eu não escovei os dentes até agora, sério Mano, é sério, eu preciso escovar os dentes Que nojo Então é isso, Maria escova bem os dentes Enquanto a Maria escova os dentes dela, eu vou lá escovar o meu também Porque eu tô com um pouco de bafo Maria já escovou os dentes, eu já escovei os dentes E agora faz o quê? Comer, você tá com fome? Que eu mais sinto É, Maria só sente fome Mas você quer comer um pão agora e depois já comer o açaí Ou você prefere comer o açaí direto? Eu acho melhor comer um pão, né? Não, pelo menos metadinha de um pão, Maria Você tá em fase de crescimento Engraçado, gente, tudo que fala Nossa, você tá em fase de crescimento Eu só não vejo crescendo, mas beleza Eu também não cresci, Maria Olha que coisa maravilhosa Maravilhosa Nem tanto, né? Mas, ó, então a gente vai comer agora, entendeu? A gente tá mostrando a rotina passo a passo Acordamos, escovamos os dentes A rotina pra conhecer o crush E a rotina de um dia normal É a mesma, né? Não muda nada É Maria, arrumei um óculos Topsom Pra você ir conhecer o Vini hoje, ó Coloca, ó o style Tem um flick no meu flop Tem um break no meu chay Tem um clark no meu race Tem um foguizouma chase Ela gosta do meu rings Ela pira no meu trins Isso, Maria Se abana com pão Ó, pra pousar na... Vamos fazer esse pão logo Não vamos ficar brincando com comida, não, vai Você prefere pão na chapa ou normal? Chapa Então vamos fazer na chapa, né? Então, ó, você pega a manteiga aqui, né? Aí você passa a manteiga no pão Olha que coisa, Maria Passa mais Vou passar, Maria Meu Deus Calma, calma aí Passa você Eu tô gravando Eu não consigo passar e gravar ao mesmo tempo Olha que mina mentirosa Meu Deus do céu Gente, já volto Vou só passar a manteiga no pão aqui Da senhora Maria Anderson Gente, olha o tz que faz, ó Ah, bro Death for Haters Ninguém... Nossa, a gente não fez Death for Haters no vídeo Ai, queimei o dedo Tá torcendo por isso Tá vendo como a Maria? Ela gosta da minha maldade, meu Deus Você vai beber coca logo cedo Café Maria, é só arranca o rótulo Gente, isso aí não é uma garrafa de coca, tá? Isso é uma garrafa de café Aham Vai virar uma garrafa de café Eu vou bater a mão, ó Que maravilha Uma garrafa de café Passada no pano E é café gelado, né? Da cueca do... Eu fui no quarto falar com a minha mãe Aí eu voltei E a Maria tá passando açúcar no pão na chapa Põe muito, eu gosto de muito Você jura? Juro mesmo Eu quero comer Açúcar na chapa, Maria, vira caramelo Fica todo estranho Não, Maria, eu sou do pão Não, de verdade Eu achei muito ruim Olha você Come Pum Não bebam na boca, gente Não bebam na boca Ainda mais se for um litro inteiro de café gelado Café gelado Maria, você é a única pessoa na minha vida Que eu vi comendo pão na chapa com manteiga Mas assim que tá gostoso ainda? Sim Deus me livre, meu Deus do céu Para de passar caminhão na minha rua Eu não gosto de gravar O cara me olhou, o cara me olhou Meu Deus do céu A gente entrou em uma conclusão Que a Maria não vai colocar uma roupa demais não Porque não é nenhuma festa, não é nada Eu e os Berti, a gente decidiu que o encontro vai ser numa pracinha aqui Que vai ser um lugar legal, um lugar verde, um lugar bonito Bonito Então, Maria, pra essa roupa O que você fez, Maria? Nada Então, a gente vai pensar em uma roupinha bonitinha Mais tranquila, sabe? Sem ser roupa passa aí? Tem Então, ó, acho que tênis Vamos fazer assim, o pessoal de casa vai participar disso aqui com você, entendeu? A gente vai mostrar três opções de cada look E aí vocês falam qual o preferido de vocês E a gente vai ver se bateu com o que a Maria escolheu, entendeu? Primeiro, vamos para os tênis, bro, tênis Primeiro de tudo, temos três tênis aqui, ó Temos o Puma Suede, né? Eu gosto desse tênis, eu acho ele bonito Temos um Adidas, que é mais clássico Acho que o Adidas é bem clássico E temos esse fila Mais encardido que o João É, esse fila aqui tá bem encardidinho mesmo, hein? Mas também é um tênis clássico Eu acho que o mais style dos três Eu gostei desse É o Puma Suede Você também? Puma Suede é mais style, gente É, o Cardassi é um pouco grande, é um pouco Mas ele é style Esse aqui é um tênisinho básico Esse aqui é um tênis legal, mas também Todo mundo tem esse tênis aqui, né? Sim Gente, comentem aí embaixo nos comentários Qual desses tênis você escolheria? Eu vou escolher esse Bom, eu também gostei mais do Puma, Maria Bate aqui Então a gente escolheu igual O Puma é bravo Agora a gente tem que ir pro quê? Camiseta, né? Maria, na minha opinião essa rosa tá legal Eu acho style Da tre... Mano, qual é essa rosa mesmo? Ah, pode ser Padeceu Gente, a calça que a Maria pegou ali Ela escolheu Foi essa Mano, eu gostei muito dessa calça Certo? E eu acho que ela vai combinar muito com o Puma Suede Mas ó, eu acho que você tem que colocar essa calça E colocar o Puma E também testar ela com fila Pra gente ver qual que vai ficar melhor, entendeu? Eu também peguei essa preta Mas eu prefiro essa aqui Eu acho que essa aqui é melhor Então coloca aí, eu já volto Maria Hanson, bro Tava calçada na cara Ó, deixa eu ver como é que tá Mano, você tá muito estilosa A Maria tá parecendo a Billie Eilish Coloca uma foto da Billie Eilish aí Toda estilosona, ó Ó Eu tô achando que a camiseta rosa Deixa o óculos aí que a gente vai ver isso aí depois Mas ó, deixa eu pensar em uma coisa Eu tô achando, Maria Que a camiseta rosa não vai ficar tão legal Eu acho que você pode usar uma camiseta preta E o tênis preto Mas coloca o Fila aí, vai Ih, meu Não tem que ligar pra ninguém Tem que usar o que a gente gosta Coloca o Fila só pra gente testar uma coisa Ah, Maria Eu achei da hora o Fila, hein Eu não gostei Sobe um pouco a calça aqui pra ficar mais estilo Eu não gostei Põe um Puma aí pra gente ver, vai Põe um Puma A Maria colocou o Puma aqui E o Puma ficou mil vezes melhor, entendeu? Mano, a gente vai mostrar lá fora pra vocês Porque a gente vai lá tomar um açaí A Maria não tá 100% arrumada ainda Nem o look final, nem nada Só que a gente precisa tomar um açaí Pra gente repor as nossas energias, entendeu? Então vamos lá tomar um açaí, Maria Como eu sou Maria, vai com as outras Eu coloquei o tênis igualzinho da Maria Só pra gente ficar igual Ela tirou a camiseta rosa que eu falei pra ela E eu achei que ficou melhor Deixa eu ver, Maria Camiseta preta, certo? É, talvez depois eu troque Só coloquei pra ele É, a gente não tem nada pronta ainda Então camiseta preta Calça, essa clara E o tênis, o Puma E eu copiei ela também, bro Vamos lá, Marienes Toma um açaí Mano, o açaí é muito bom Vamos tomar um açaí É, essa aqui é a nova dança do canal A dança do açaí, bro Então a gente tem um dab for hate A gente também tem a Dança do açaí Dança do açaí É, o que? Mano, o açaí nunca tá fechado A gente foi lá comer o açaí O que aconteceu? Fechou E a gente não sabe aonde tem um outro açaí tão gostoso Eu sei onde tem, mas... Aonde? Sei saber Lá na praça Lá na praça só abre a noite, Maria Quem disse? A gente vai passar lá na praça Se tiver fechado, a gente vai ficar muito triste Meu, é sério A gente foi em uns dois, três lugares de açaí Dois tava fechado Um tava aberto Mas tipo, tava super lotado Não deu pra gente entrar Não é que não deu pra gente entrar É que era que tinha uma saída de escola E tava tipo, a escola inteira lá Então não deu pra gente parar Não deu pra fazer nada E a gente não sabe aonde tem mais açaí Então a gente falou o quê? Vamos no BK Porque a gente toma um sorvetinho Vamos comer açaí, mas a gente toma sorvete Mano, o BK tá lotado Gente, é de manhã Tipo, é cedo É meio-dia agora Não sei, horário de almoço É uma hora já, rapaz É uma hora de pouco Tá tendo horário de saída de escola Não sei o quê antes de conseguir Tá muito cheio o BK E a gente tá pensando Se a gente fica pra tomar só um sorvete ou não E aí, Maria? Sim Tá, gente, tô com medo? A gente fica aqui Demora muito Os Bert chegarem E a gente atrasar pro outro vídeo Que é o da surpresa Como passar no... Drive-thru? Sim Passar no drive-thru Talvez o drive-thru ainda esteja em cheio Pra pegar só uma casquinha Só um sorvete Eu vou falar com os Berts agora E vou ver aonde que eles estão, entendeu? Porque eles já saíram de Sorocaba Pra vir pra São Paulo E a gente nem se arrumou Eu nem tomei banho ainda, Maria Eu preciso fazer a barba Eu preciso tomar banho Pra passar desodorante Eu preciso fazer um monte de coisa Os Berts já estão chegando, bro Então não ia dar tempo De a gente ficar lá e comer um sorvete Eu preciso tomar banho Eu preciso fazer a barba Preciso me arrumar Gente, eu não vou ficar de tênis Eu vou pôr o chinelo Porque meu pé tá suando muito Você vai fazer o encontro de chinelo Também vou fazer o encontro de chinelo Porque, mano, esse tênis aqui Tá fazendo meu pé suar muito, bro Tá sem meia Por isso que meu pé tá suando Vê se tá chulé, Maria Cheira Cheira, Maria Outra coisa, Maria, outra coisa Vai passar a maquiagem ou não? Eu acho que não precisa Eu também acho que não precisa não De maquiagem, certo? Então esse vai ser seu look Pode mudar Posso falar uma coisa pra você? Vou pôr a calça preta Isso que eu ia te falar Ela vai botar a calça preta Gente, lá é muito barro Eu tinha os dedos aí na ponta da câmera Ai, a Maria bateu o dedo na câmera Tá morrendo aqui Gente, lá na pracinha tem muito barro Então se a gente for fazer alguma coisa Porque a gente quer tirar umas fotos Fazer algumas coisas lá Pode muito bem a Maria Tipo, sei lá Uma foto pra sentar no chão E vai sujar tudo a calça dela Se coloca a calça preta Fica um sujo mais tranquilo, entendeu? Então, ó Final do look Você tirou o tênis Então vai estar de chinelo Ao invés de estar de tênis A calça não vai ser branca A calça vai ser preta E a camiseta Você falou que pode ser mudada ainda, certo? É E agora, gente Eu preciso tomar banho Eu preciso correr Porque os meninos estão chegando Pra gente começar o vídeo do encontro E o vídeo do encontro Se você não assistiu ainda Corre pra assistir, bro É nóis, gente Vou tomar banho, vou tomar banho Essa foi a rotina da Maria Uma rotina normal Café Queria comer açaí Não achava açaí Queria comer sorvete Não deu pra comer sorvete Colocou roupa, tirou roupa Colocou roupa, tirou roupa Gente, então Depois de toda essa rotina De tudo isso que minha irmãzinha fez Aí ela encontrou o Vini Encontrou o crush dela Entendeu? Que foi o vídeo do encontro Se você quiser assistir o vídeo do encontro Pra ser uma parte 1 e parte 2 Esse vídeo aqui seria a parte 1 E a parte 2 seria o encontro dela com o Vini Que é o primeiro link da descrição Bro, é nóis Tamo junto Valeu